Para a gente estabelecer bem o que é o analfabetismo funcional, vamos começar por entender o que é ler. Todo ato de leitura é um ato de pensamento. E fica evidente aqui que a leitura não é usada e nem o analfabetismo funcional tem referência apenas a texto escrito. Nós lemos as coisas porque nós pensamos as coisas. Nós lemos a realidade, nós pegamos coisas e atribuímos sentido. Isso é ler. Ler é o chão da inteligência. Inteligência vem de intelligere, ler por dentro, de captar o entendimento das coisas. E não simplesmente um fato bruto. E o analfabetismo funcional é o ler sem pensar. Exatamente. É um formato em que parece que se lê, mas não se lê nada, porque não se está pensando. É um jeito de funcionar, normalmente por um hábito, normalmente por um cacuete mental, normalmente por uma repetição. Então, um processo rigorosamente de um treinamento muito baixo. Então, pega um exemplo aqui. O camarada é chapeiro e ele faz cheeseburger. Você fala cheeseburger, ele vai lá e faz. Você fala cheeseburger, ele vai lá e faz. Mil vezes. Mil vezes ele ouviu cheeseburger, ele faz. Aí um dia você não tem a palavra. Ou chega alguém e fala, eu quero aquele sanduíche que tem carne e queijo derretido em cima. Ele se perdeu. Manifestamente um caso de analfabetismo funcional. Ele se perdeu, porque ele nunca leu o que ele faz. Ele ouve um som. Se não fosse cheeseburger de queijo com hambúrguer e fosse blen blen, ele já estaria mentalizado. Blen blen, ele faz isso. Blen blen, ele faz isso. Blen blen, ele faz isso. Mas ele nunca entendeu o que ele faz. Lembrem uma coisa bastante forte, mas bastante importante. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer. Ele simplesmente faz. Esse é o caso clássico do analfabeto funcional. Ele quer funcionar. Ele tem uma ansiedade de estar funcionando. Ele não consegue parar, entender. Ah, eu entendi, então eu sigo. E sigo de acordo com o que eu entendi. Não, ele precisa mexer. Ele precisa mexer. Ele tem duas características presentes no analfabeto funcional. Ele está ansioso para receber instrução e funcionar. Ele não pode parar. Ou ele vai para outro extremo que ele é um apático. Mas ele não tem uma relação saudável. Ele não tem uma relação saudável com a realidade. E as pessoas acham que a gente aprende a ler e dá sentido ao que lê. Aprende a interpretar texto para ficar no domínio textual. Não, isso é falso. A gente aprende a ler, inclusive textualmente, alfabeticamente, nós aprendemos a interpretar textos, romances, literatura, etc. Para desenvolvermos uma atitude de leitura. De tudo da vida. Esse exemplo que eu dei aqui do Chapeiro é um exemplo verbal, não textual. Mas é um caso de analfabeto funcional. Ele quer uma instrução. Ele não precisa entender nem o que. Exato. Então, analfabetismo funcional é uma figura de um esforço de ler sem pensar. É a mesma coisa que funcionar sem significar. O próprio nome diz, o analfabeto funcional funciona. Mas ele não significa. Então, ele é reduzido a uma disposição exclusivamente material. Sim. O treinamento que o analfabeto funcional recebe, que se ele adequa, é igual ao treinamento animal de círculo. É por repetição. O corpo dele é ortopedizado. Você não vai dizer para o cara e falar, olha, vá três quadras para lá, depois você flexiona a esquerda, depois você sobe. Ele não alcança isso. Mas tem que pegar na mão dele e fazer esse trajeto três, quatro, cinco vezes. Porque o único recurso intelectual de que ele goza é o recurso de memória operacional. Aprende fazendo. Advogados fazem isso, gente. O direito tem uma nuança própria da ciência jurídica, que é uma ciência dedutiva. Você tem que aprender os sistemas, compreender com muita significação, e aí você pode mexer em quadro, praticamente, tudo do domínio do direito. Mas é tão raso o nível, inclusive dos advogados, que você fala, ó, precisamos fazer tal ação. Ah, eu já fiz. Por quê? Porque ele entende que aprender a fazer, é fazer por repetição. É analfabeto funcional. Ele repete a memóriazinha operacional. É o carinha fechado dentro do procedimento. Mas não tem a menor ideia do que está fazendo. Então, assim, analfabetismo funcional é uma, aparentemente, é um cara que lê, mas não lê. E, aliás, ele lê, mas ele não pensa. De maneira que o ato de leitura, propriamente, não se deu. O que se dá é um ato de repetição, quase uma osmose. No ambiente empresarial hoje, exclusivo é falar expressamente. Você não ensina as pessoas conceitualmente. Você tem que fazer o que eles chamam de hands-on. Manassa! Aí é bom. Enfim, do analfabeto funcional, gente. O cara aprende uma rotina, tá? E depois que ele é, uma vez, duas vezes, três vezes, ele fica fazendo aquela rotina. Fazendo aquela rotina, etc. Inclusive nas faculdades professores. Organizações se fundam numa estabilidade de analfabetos funcionais. Exatamente. Então, assim, a coisa tá muito, muito feia. Muito, muito, muito feia mesmo. Analfabeto funcional funciona, não significa. É uma tentativa de leitura sem pensamento. Ah, então é um fingidor, sim. O cara finge. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum problema de dizer que o analfabetismo funcional é o maior problema brasileiro. É uma forma até bonita, eufemística, de chamar burrice. Exatamente. O analfabeto é tratado de burro. Literalmente. Ah, mas tamo loteado de burro, sim, exatamente. É exatamente isso mesmo. Ah, pensar cansa, gente. Pensar, tem que fazer esforço. Tem que ter várias questões, etc. Então, meus caros, muito obrigado. E aí, gente. Ah, mas tamo loteado de burro. E aí, gente.